Duendes, surpresas, duendes e princesas Quem lá? A Gabi? Ah, já sei, a Valentina. É o Júlio? Júlio? Tudo, tudo, é meu, é só querer Você quer? E com um sorriso é fácil de viver É muito importante, bastante gagalhada E já, já, já Não te dói mais nada? Que surpresa para a Mili! Tic Titas, nossa próxima atração!